Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Clinicando E hoje nós estamos encerrando a série Lesões Fundamentais Hoje com o tema, Outras Lesões Fundamentais Uma produção Imagos Film Production Canal Clinicando Apresentação, Caetano Baptista Neto Tema de hoje Outras Lesões Fundamentais Como fístula, abscesso, pústula e crosta É isso mesmo pessoal, nós vamos falar hoje de algumas outras lesões fundamentais Que não pertencem ao grupo dos vídeos que vocês já viram Que é aumento de volume ou intumescências Também não se encaixa lesões por perda epitelial ou solução de continuidade E nem de alteração de espessura e cor Então essas aqui são outras categorias E também nós vamos defini-las como lesões fundamentais Então a primeira delas seria a fístula O que é uma fístula? Fístula é um conduto patológico Ou seja, só acontece em doenças Onde une uma região infectada A outra região não infectada Com o intuito de drenar, de sair, de extravasar aquela infecção Então fístula é muito comum Você ter fístula na boca Que une o ápice do dente infectado Ou seja, com comprometimento endodôntico E vai formar como se fosse um canudinho Que vai tentar drenar esse dente infectado para fora da gingiva Então ele vai trazer uma infecção que está dentro do dente Dentro do osso, para fora da gingiva Que vai acabar caindo dentro da boca Então a fístula, você tem uma imagem característica De um aumentozinho de volume Seria como se fosse uma pápula Só que ela tem um orifício no meio e drena pus É uma região infectada Então já ganhou um nome característico de fístula Vamos ver como é que isso se mostra clinicamente Vamos ver como é que isso se encontra Mobilidade aqui, do 21 E aqui tem uma fístula, vamos ver aqui E aqui tem uma fístula, vamos ver aqui E aqui tem uma fístula, vamos ver aqui E aqui tem uma fístula Pois é pessoal, então A fístula, a gente tem essa conduta de colocar o cone de gutapercha Fininho, tamanho 15 mais ou menos E vai colocando até sentir que o paciente deu uma... Ai, sentiu um incômodo Ali, já chegou no final Para a gente saber onde é que está a origem da infecção E aí radiografa para a gente conseguir enxergar isso Então é assim que a gente acaba avaliando uma fístula E agora vamos para a próxima lesão fundamental Que é o abscesso O que é o abscesso? É um aumento de volume Aí já é um aumento maior de volume Geralmente envolvendo gengiva Pode ser um abscesso gengival Ou um abscesso ósseo Dentro alveolar E também tem infecção dentro E bacteriana Também tem coleção de pus Então o abscesso é uma coleção de pus De grande aumento Envolvendo gengiva ou osso É como se fosse uma bolha De lesão fundamental Com líquido dentro que seria pus Só que em geral pode estar intraósseo Ou tecido mole gengiva Ok? Então recebe o nome característico de abscesso O que é o abscesso? O que é o abscesso? O abone swap O abone swap Nós temos outra lesão fundamental, que é a pústula. O que é a pústula? A pústula é uma vesícula infectada com pus, então muda de nome, chama pústula, mas é uma vesícula com pus dentro, ok? Mas aí ganha uma característica porque mostra que aquela vesícula também está infectada. Então a pústula mais comum que a gente conhece, todo mundo já teve, é a tal da espinha, é aquele aumento de volume que você tem na pele, que é esbranquiçado, que quando você aperta e espreme, ela drena o pus, sai o pus, então é uma pústula. E a outra lesão fundamental também de grande ocorrência é a crosta. Crosta é aquela formação, depois que você teve uma úlcera, essa úlcera quando ela se resseca, ela vai formando uma camada crostosa, uma camada em crosta, que é o que? Sangue, que está coagulado, junto com fibras colágenas de cicatrização, ressecadas, por isso que forma uma casquinha. Essa casquinha, a gente não fala mais, a gente vai usar o termo crosta, ok? Então vamos acompanhar uma imagem também da crosta. É isso aí, pessoal. Então foram essas, basicamente, as outras lesões fundamentais, e com isso a gente encerra o nosso capítulo de lesões fundamentais, e deixo aqui uma sugestão. Pegue um livro de patologia, seja bucal ou geral, e se delicie com os casos clínicos que tem lá. Pegue as fotografias, olhe as lesões e tenta você classificar qual lesão fundamental é aquela. Começa sempre a pensar assim, olha como é que você raciocina. Pega a alteração, veja bem, observe bem, inspeciona, ou seja, olhe com critério interpretando, e aí você tenta atribuir que tipo de alteração que é aquela. Pensa assim, ou é aumento de volume, são as intumescências, ou é aumento da espessura e cor do epitélio, ou você tem solução de continuidade ou perda epitelial, ou você tem o que? Outras lesões fundamentais. Pensa se encaixa numa delas. Aí você vai dar um nome. Se for aumento de volume, pode ser o que? Vesícula, bolha, nódulo e pápula. Se for por perda epitelial ou solução de continuidade, pode ser o que? Úlcera, fissura, sulco ou erosão. Se for por aumento de cor e espessura, mancha ou mácula, membrana, placa. E assim vai. Então, comece a raciocinar agora o que está alterado, o que eu estou vendo. Isso que é observar com critério, inspecionar de verdade. Não é só falar, está grande. Sim, está grande, aumentou, por quê? Tem líquido? Tem sólido dentro? O que você acha? Como é que chama? O que está acontecendo? Então, essa é a ideia. Comece a treinar dessa forma. Quanto mais lesões você olhar e for classificando, mais você aprende e mais vai ficando automático isso na hora de você examinar o paciente. Fica aqui como sugestão, ok? Então, não perca os próximos vídeos e continue nos ajudando. De que forma? Assistindo nossos vídeos, compartilhando e principalmente se inscreva em nosso canal para que a gente possa produzir mais conteúdo para você, ok? Muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho